No Maracanã o Flamengo recebe um Paissandu de Belém, faz o primeiro aos 30 minutos, Charles cruza. E aí quem completa? Nélio, ele que voltava ao time, veja de novo, 1 a 0 Flamengo, Nélio por trás, acompanhe. No segundo tempo Zinho faz um carnaval na defesa paraense e marca um golaço. Esse vale a pena ver de novo, Zinho, grande gol, 2 a 0 Flamengo. E olha a jogada do Júnior, ele invade a área, divide com a zaga, a bola fica para Júlio César marcar. Olha aí por trás, 3 a 0 Flamengo. Aos 31 minutos Edil aproveita a bobeada da zaga e desconta para o Paissandu, 3 a 1 no placar. Mas o Fláquer mais, Zinho cruza da esquerda, Marcelinho escora de cabeça. Por outro ângulo para você, final, Flamengo 4, Paissandu 1.